Amanhã, a criançada que está inscrita no programa Educar no Verão, do Ney Almirante Lucas, participou de uma atividade diferente, refrescante no mínimo, né? Primeiro Batalhão dos Bombeiros deu uma chance e um belo de um banho de mangueira em 75 crianças. Super divertido, Educar no Verão é uma iniciativa da Prefeitura da Capital e vai até o dia 27 de janeiro, em oito unidades educativas da nossa cidade. A criançada, com certeza, com os bombeiros é sempre muito divertida.